Bom dia a todos, eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 19 de Sinais e Sistemas, período 2020.3. O assunto de hoje é estabilização de sistemas. Nessa aula, vamos aplicar muitos dos conhecimentos que vimos na disciplina Sinais e Sistemas em uma aplicação prática. Agora, mais especificamente, vamos pegar um modelo simplificado do controle do ângulo de enrolamento de um quadricóptero. Então vamos começar nossa aula observando esse modelo aqui. Nosso modelo simplificado de um quadricóptero, uma única barrinha. Você tem hélices acopladas aqui, nessas cantas. E se você produz uma diferença de empuxo entre essa hélice aqui e essa outra hélice, o quadricóptero tende a fazer um ângulo de teta com a horizontal, que é o que nós chamamos de rolamento. Para o nosso modelo físico, vamos considerar o torque. Na verdade, esse torque aqui seria já o torque aplicado ao conjunto através dessa diferença de empuxo aqui entre essas duas hélices. Então você pode controlar isso controlando as hélices. Então esse aqui seria nosso atuador. Nós temos um momento de inércia com relação a esse eixo de rotação. Vamos chamar esse momento de inércia de I. E a nossa saída é esse ângulo. Então nós queremos controlar esse ângulo. Então a ideia é, imagine que você tem um controle e você quer girar esse controle e produzir o mesmo ângulo que você está fazendo aqui quando você gira o controle. Então isso aqui seria controlar o seu quadricóptero, o seu drone. Você quer ter esse controle aqui. Então você quer, do desse lado, produzir exatamente o ângulo que você colocou aqui. Então essa seria a nossa entrada. Seria esse ângulo que nós estamos fornecendo para o sistema. Bom, aqui temos parâmetros físicos, que é a velocidade angular. E nós temos nossa entrada, que seria esse ângulo que estamos dando. E aí nós iríamos controlar isso através de um joystick ou de um controle remoto. Bom, eu vou simplificar aqui, mas na prática nós vamos ter um modelo dinâmico que vai descrever o valor desse ângulo com relação ao torque aplicado. Então se você constrói um sistema, considerando essas equações, aqui são as equações de movimento, não vou entrar muito em detalhes, mas quando você levanta o sistema, a função transferência, dado o x e o ângulo de θ, é claro que isso aqui é um sistema aproximado. Então um sistema bem simplificado, considerando uma resistência, considerando um ângulo de inércio, é que a função transferência do sistema, ela vai possuir um polo no zero e um polo aqui em um semi-plano negativo. Mas o fato de você ter um polo aqui no zero, caracteriza esse sistema como um sistema instável. de tal forma que, claro, vocês podem inclusive simular, se você coloca, você dá um ângulo aqui, então o que vai acontecer? O drone vai começar a girar, suponho que você mantém esse xdt constante, você aplica um degrau. E o que acontece é que a sua saída, o ângulo que você vai girando, ele vai sempre aumentando. esse drone começa a girar indefinidamente, se você mantém essa diferença de toque no seu atuador. Então esse sistema, ele é um sistema instável. E aí é interessante, quando você vai projetar um controle, você quer ter uma certa estabilidade no seu sistema. Então você quer girar para um determinado ângulo e você quer que o drone fique fixo naquele ângulo. E quando você solta, você quer que ele volte para a posição normal. É isso que se espera de um bom controle. Bom, podemos ver então que aquele nosso modelo está simplificado, ele está bem simplificado. O que nós descrevemos naquele modelo foi apenas a equação dinâmica. Mas antes da equação dinâmica, nós temos um embarcado que vai fornecer valores PWM. Esses valores vão entrar no S. Só lembrando, o PWM tem uma frequência específica. Então um período específico de ciclo dele. E aí esses valores vão entrar num ESC, que é um controle de velocidade para motores. Esse controle tem uma certa função de transferência. E aí isso vai ser jogado nos motores que também tem uma outra função de transferência. E aí sim é que vai entrar naquela nossa função de transferência. mas a gente ligando isso aqui direto, assumindo que isso aqui é quase uma indeputada, embora que não seja. Então note que nós estamos apenas aproximando a grosso modo o nosso sistema. Não só isso, cada componente dessa aqui tem componentes não lineares. Então, por exemplo, se o seu quadricóptero tem um movimento de Yau, ou seja, ele fica girando como um peão, você mudar o ângulo de rolamento pelo efeito giroscópico, aquele valorzinho de B ele aumenta bastante. Então, o quadricóptero está parado, você tem um modelo de sistema, tem uma dinâmica. O quadricóptero está girando, a dinâmica é outra. Então, o sistema, ele é variante do tempo, o sistema, ele é não linear. mas aqui a gente está dando aquela aproximada da engenharia, para a gente ter um modelo aproximado, para a gente controlar bem o nosso modelo aproximado, e aí o modelo real, vamos ajustando aos poucos, para a gente ter um controle adequado. bom, então, o que é que seria um controle? Basicamente, o nosso controle, vamos fazer uma realimentação. Então, vamos pegar sensores, e aí esses sensores podem ser um conjunto de sensores, que vai, de alguma maneira, informar para o nosso sistema de controle, qual é o ângulo de enrolamento, para que a gente possa fazer o controle. Lembrando que, claro, mesmo você tendo um conjunto de sensores, pegando várias, de vários sensores diferentes, e combinando esses sensores, você pode ter aí erros associados, e aí o seu controle, ele deve ser, ele deve considerar esse tipo de erro, para que você possa controlar o seu sistema. A ideia, então, do controle, é projetar quem é esse HBS aqui, para que esse seu sistema, como um todo, ele tenha uma resposta ao degrau, que seja, rápida, e que aproxima ao máximo do degrau. E esse controle, ele pode ser feito tanto em tempo contínuo, quanto em tempo discreto. Atualmente, quase todos os controles são feitos através de sistemas embarcados. Ou seja, você vai ter uma HBS, que é implementada utilizando filtros digitais. E aí, o que você tem é uma espécie de HBS produzido, tá? Que ele não é, de fato, em tempo contínuo, ele é em tempo discreto. Então, essa análise, você pode fazer em dois domínios diferentes. Você pode fazer tanto em domínio em tempo discreto, quanto você pode fazer no domínio em tempo contínuo. se o seu controle ele é feito em tempo contínuo, tá? Então, claro, vale a pena você fazer tudo em tempo contínuo, tá? Mas, se nós formos pegar o caso, por exemplo, de um drone, o PWM, ele tem um certo período de atualização, né? Os seus sensores no qual você vai amostrar para poder você fazer as leituras de ângulo e tudo mais, você tem um período de análise desses sensores. Então, você tem vários sistemas, a sua entrada, o seu joystick, o seu manche que vai controlar, ele está mandando essas informações, muitas vezes, muito bem remoto, e essas informações são atualizadas a cada instante de tempo, ou seja, tem um período da amostrada. então, se você ver, você vai ter muitos componentes aí que são componentes em tempo discreto. Então, vale muito a pena você pegar aquele seu modelo contínuo e jogar ele para tempo discreto, né? Você calcula um G de Z que seria o modelo desse seu sistema contínuo. E aí, tem diversas técnicas para você fazer isso, né? Eu mostrei uma maneira de você fazer isso na aula passada, utilizando a função DSCR, se eu não me engano, ali, ele utiliza a invariança ao degrau, tá? Mas, enfim, teria que examinar direito. Mas existem várias técnicas para fazer isso. Você tem invariança ao impulso, invariança ao degrau e transformação milinear. E tem outras técnicas aí também que são, que vocês podem também tentar, né? Uma técnica bem conhecida é uma técnica chamada de reconhecimento de sistema, né? Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Mas o fato é que você pode fazer essa análise, né? Qual é que é o sistema equivalente? Não é tanto tempo contínuo quanto tempo discreto, né? Essas duas formas aqui de controle, né? São são arranjos de controle, né? Conhecidos na literatura. Tá? Existem outros, mas isso aqui é um exemplo de controle. e para esse tipo aqui, se você tem uma planta que é a GZ, né? Você levantando as contas aqui, fazendo direitinho, naturalizando o banco GZ, você vai chegar à condição, né? Que seu sistema equivalente, né? Quando você faz a realimentação e o controle, ele é dado por HZ, GZ dividido por 1 mais HZ, GZ. E a mesma coisa vale para tipo contínuo. Ok? Então, basicamente, o que você quer é que esse seu sistema equivalente tenha características interessantes. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vamos considerar que nossa resistência do A linear, ela tende a zero. Vamos considerar que o nosso momento seria 0,1. Esse aqui seria, claro, quilometro quadrado. Vamos considerar que nossa função transferência é dada por 1 sobre S². Se a gente aproxima B de zero, a gente vai ter esse aqui. Ou seja, você tem dois polos no zero. então aqui, veja que eu já estou fazendo uma aproximação. Vamos fazer um outro tipo de controle aqui, chamado controle proporcional derivativo. É esse que vocês vão ver, servem mecanismos e controle. Seria aqui o ideal, considerando a derivada perfeita. Normalmente você implementa esse tipo de controle com integradores. É como eu mostrei na aula passada. Você pode implementar com integradores contínios ou você pode implementar também com integradores em tempo discreto, filtros FI, embora ele não é um filtro bom de resposta, mas enfim, isso aqui pode ser implementado em tempo discreto. de forma bem aproximada. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem o nosso HDS, ou seja, você tem um amplificador por Kp e basicamente você está multiplicando por uma constante Kd e aplicando uma derivada no que está entrando. Esse aqui é o controle Pd ideal. Então nesse caso o seu HDS dá por isso aqui. Se você vai calcular por aquela fórmula quem é o H equivalente você tem essa expressão aqui. E aí se você divide todo mundo por esse momento de inércia e define essas variáveis aqui a equação fica bem interessante. E aqui temos a velha você tem sempre um detalhe e você tem alguns critérios com os quais você não pode passar. É o velho dilema da engenharia. Onde você perde e ganha. Então os polos do sistema primeiro o ponto médio dos polos do sistema vai estar sempre menos D sobre 2. Então se você aumenta o D você distancia a média dos polos do eixo imaginário. Então teoricamente você está controlando o seu sistema. Você tira o polo que está ali veja que você tem dois polos claro eu estou puxando a média mas puxar a média é normalmente se você considerar que a diferença entre esses dois polos é pequena então puxar média é você tirar os polos próximos do plano S positivo deixar totalmente o plano S negativo que é condição de estabilidade em tempo contínuo e claro que fazendo isso esse menos menos d sobre 2 aqui ele tem a ver com subida linear então quanto maior o d é menor o tempo de subida ou seja mais rápido é o seu sistema mas então onde é que você perde então quanto maior o d é que vai acontecer a banda desse seu sistema ou seja esse seu sistema ele vai ter uma banda de entrada cada vez maior e ter uma banda maior significa que você vai ter que ter uma frequência de amostragem maior tá isso é conhecido como critério de nikes que vocês vão aprender também entre outras disciplinas além de p.com vocês vão ver isso também em p.d.s isso também é importante para controle principalmente se estiver fazendo tempo discreto já em tempo contínuo você não tem muito isso mas o fato também de você aumentar a banda significa que você também está mais suscetível você abre portas a outros problemas a ruído por exemplo fora que se você tiver efeitos não lineares você pode ter oscilações então claro é importante você dar uma resposta rápida mas é importante também você manter muitas oscilações no seu sistema principalmente quando você se considerar efeitos não lineares então vamos simular aqui utilizando alguns valores aqueles valores por exemplo temos esses valores aqui inclusive eu vou usar um B mas muito menor que isso aqui para que essa nossa análise faça sentido bom pessoal estou aqui no scilab e aqui eu vou abrir uma ferramenta primeira coisa eu vou mostrar o sistema em maio aberto sem controle aqui essa ferramenta que vai abrir aqui é o SciCose ele é uma espécie de simulink do scilab simulink é uma ferramenta bem mais avançada do que essa mas o SciCose também ele não fica atrás ele também é um ferramenta bem avançado se você souber utilizar bem ele você pode fazer diversas simulações bem complexas então aqui basicamente estamos colocando nosso sistema aqui note que aqui eu estou considerando um B e vamos tomar o gráfico da entrada o gráfico da saída e aqui eu estou gerando a partir dessa saída uma animação para a gente ver o que acontece com o nosso drone então se você não tem controle vamos ver o que acontece se você não tem controle você botou para o lado ele começa a girar e aí mesmo que você pare ele ainda continua a girar ele gira tão rápido que você não sabe nem para onde você está girando então você perde completamente o controle você não consegue controlar o ângulo basicamente você não só consegue não controlar como o sistema é completamente estável abre aqui o meu controle proporcional derivativo e vamos fazer a análise em três situações vamos fazer a análise nós podemos ali ajustar se a gente escolher o d e depois calcular qual é o p nós podemos escolher o p exatamente para que a gente tenha um delta igual a zero os polos estão no mesmo lugar dois polos no mesmo ponto quando isso acontece a gente diz que o sistema é criticamente amortecido vamos pegar o caso criticamente amortecido e ver o que acontece vou simular aqui então eu coloco para o lado e agora eu consigo controlar eu zero mancha botei para o outro lado tirei então você tem uma boa resposta o que eu vou fazer agora é deixar esse sistema sub amortecido e aí o sistema vai ficar sub amortecido ou seja eu boto e ele tem uma demora para responder eu boto para zero de novo e ele demora para responder eu noto que terminou a simulação eu já tinha colocado para zero eu já tinha soltado o mancha e ele nem recuperou e nota que isso aqui está em segundos então essa simulação está bem adiantada claro eu estou colocando esses valores aqui porque são valores que dá para a gente ver na simulação e são valores bem hipotéricos na prática o controle tem que ser bem mais rápido ou seja eu tenho que fazer o D um pouquinho aquele D maiúsculo um pouquinho maior bom então eu vou dar uma aumentada aqui no no meu ganho proporcional no meu papel para deixar o sistema subemortecido vamos ver o que acontece se vocês notarem ele vai para aquela posição mas ele passa um pouquinho ele tem essa oscilação isso caracteriza um sistema subemortecido quando você vai analisar esse sistema subemortecido esse sistema ele tem polos complexos conjugados eu vou mostrar para vocês também como é que é um arquivo de projetos para sistemas de controle então deixa eu abrir aqui então olha que interessante a gente define nosso sistema gera planta do sistema GDS e aí a gente pode passar para tempo discreto e aí ocorre que em tempo discreto nós temos vários tipos de controle que nós podemos implementar de controle que nós temos de controle em tempo contínuo então vale muito a pena você fazer todo esse controle de tempo discreto e depois converter e depois converter isso para tempo contínuo até porque os comandos do PWM saem do embarcado então é muito fácil você já tem um embarcado que vai dar os valores de PWM que vai para os motores então você fazer um controle em tempo discreto ali é muito simples e você pode fazer controles sofisticados para isso eu vou dar apenas um rodar aqui porque aqui a gente calcula o G é o G no espaço de estado e a função de transferência então se temos aqui por exemplo o sistema G que você pode inclusive traçar os polos e zeros aqui então você tem aqueles dois polos lá que a gente tem e você tem o seu G de Z que seria esse sistema aqui claro esse aí considerando um período de amostragem de 1 milissegundo e aí você também pode cortar o diagrama de polos e zeros note que esse sistema ele fica um sistema de segunda ordem mas veja que claro aqui eu estou considerando aquelas aproximações todas lá que é aquele sistema enfim e aí você pode ver dado que você tem aquele controle por exemplo imagine um controle em tempo discreto então que valores eu vou colocar para tempo discreto será que são os mesmos então muda um pouquinho a forma de implementar controles em tempo discreto em vez de você ter derivador você usa um diferenciador então você consegue construir estruturas mais ricas bom pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês uma aplicação prática direta da nossa disciplina e vocês vão utilizar isso em outras disciplinas como servomecanismos e sistemas de controle então eu espero que essa disciplina ajude vocês no decorrer do curso se você assistiu todas as aulas e chegou a essa aula e você está entendendo bem o curso então você terminou o curso de sinais e sistemas meus parabéns e aí mãos à obra para fazer os projetos e eu espero que vocês se dê bem os resultados com certeza que se você acompanhou direitinho tirou todas as suas dúvidas acho que não vai ter muito mistério aí não então um abraço a todos e nos vemos por aí quem sabe em alguma outra disciplina até mais